Dênis, eu lembro meu pai que eu queria uma cabalhante que eu fizesse Dênis, fico bravo Quando eu passo de caminho, né? Ele vai me encarar, eu me encarar um pouco Dênis, fico bravo Dênis, fico bravo Dênis, que é meu beijo, não quer minha pegada A sombra do meu chapéu, tá que tá disputada Dênis, que é meu beijo, não quer minha pegada Sabe que a morena de chapéu é breva Bota a patoura, bota a patoura Hoje o baile é da roça, não tem hora pra acabar Bota a patoura, bota a patoura Joga o copo no alto e começa a serenar Joga o copo no alto e começa a serenar Joga o copo no alto e começa a serenar Joga o copo no alto e começa a serenar Obrigado.